Você tá errado, você tá errado, Bicudo, você tá errado, Bicudo, Bicudo, não, cara, tá vendo, gente, como que ele é, ele não aceita que tá errado, ele quer ganhar no grito, ele quer ganhar no grito, olha, não, isso não se faz, é só ele aprontar que ele faz isso aqui, é só ele aprontar que ele faz isso aqui, isso não se faz, não se faz, não, meu Deus do céu, que bagunça que ele tá arrumando, gente, Bicudo, quando você apronta, você acha que você tem razão, né, você não tem razão, Bicudo, Bicudo, você não tem razão hoje, Bicudo, não tem, hoje você tá fora dos limites, você tá fora dos limites hoje, não, tá fora dos limites, tá sem condição de falar com você, Bicudo, 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 Bicudo